Novo treinador do Almirante Barroso que já trabalha lá no estádio Camilo Mussi E logo de cara o Rony Aguilar tem uma sequência complicada no Alviverde Mas que pode colocar o time ainda mais na briga pelo acesso, vamos ver? Rony Aguilar é um cara jovem, tem só 37 anos de idade Mas quando se fala de Série B, ele é um veterano Como treinador, o ex-jogador já colocou o Camboriú na primeira divisão Depois foi a vez de subir a segundona O Atlético Itajaí Agora um novo desafio em Itajaí A meta é subir o Almirante Barroso A gente está pegando aí uma equipe que tem umas características aí boas Tem atletas aqui que são atletas com perfil de vencedores A nossa ideia é extrair o melhor desses atletas Para que a gente venha conseguir aí devagarzinho Como a gente fez as outras vezes Aí brigando por fora, né? Por aqui o comandante pode contar com Alessandro Centro-avante de 1,93m Veio do Inter de Lages e já marcou duas vezes com a camisa do Barroso Que continua assim, né? Fazendo gols, dando o meu melhor no campo e ajudando o Barroso E a sequência de estreia do novo comandante do Barroso é complicada Amanhã o time dele pega o surpreendente Fluminense de Joinville Aqui em Itajaí, já no domingo É a vez de encarar um clássico contra o Marcílio Dias também Aqui no Camilo Mussi Entender que a gente vai pegar uma equipe aqui dentro de casa bem trabalhada E que vai vir pra cá pra tentar o resultado positivo E a gente tem que se preparar aqui dentro Pra que a gente venha impor o nosso ritmo de jogo Pra que a gente venha conseguir aqui os nossos objetivos aqui dentro de casa E logo após a gente tem aí outra pedreira também E aí E aí E aí